Se não sentes esta mensagem, terás de acordar Basta quereres e o mundo irás mudar Se és indiferente, mas também consciente Junta-te à gente que sente a dor do inocente Portugal, acordai para o fim da tourada A tradição não é a razão Senhor Presidente, peço-lhe que tente olhar mais além Uma viagem tão grande, esta é uma causa que merece tantos quilómetros Completamente Então porquê? É uma prática obsoleta que está atrás de nós, é uma contradição esta praça aqui Ela não faz sentido existir quando a maior parte dos portugueses são contra e rejeitam a violência contra os portugueses Porque não têm a voz, nós temos que ser a voz deles Jorge Faça as minhas palavras Darmos visibilidade a esta causa, porque neste momento temos uma assembleia que é cúmplice Com o sofrimento, animoficiam apenas uma pequena franja na nossa sociedade Que são os toureiros e os doada Hoje não faz sentido, não quer ir a fazer sentido Realmente não está a acontecer ali dentro, porque é uma atrocidade Portugal Acordai para o fim da tourada A tradição não é a razão Cenal Legenda Adriana Zanotto